Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Pra quem não nos conhece, eu sou a Pri e ele é o Júlio. Dá um oi, Júlio! Oi! Muito bom estar novamente aqui com vocês mais uma vez. Nossa, a gente tá sumindo aqui do YouTube, né? Em todo vídeo a gente tá falando isso. Pra quem não sabe, nós nos mudamos pra Júlio de Fora, Minas Gerais, pro tratamento do Júlio, que tem sido muito bom. Deus tá fazendo muitas coisas boas aqui em Júlio de Fora. Faz mais ou menos uns três meses que nós nos mudamos pra cá, né, Júlio? Inclusive, o Júlio está muito melhor, gente. É ou não é? É. E, gente, na semana passada, dia 3 de novembro, completamos, ou melhor, fez oito anos que o Júlio teve o VC. Não é uma comemoração, porque não foi algo que a gente goste de comemorar, que a gente gosta de celebrar. Mas também é uma comemoração, porque hoje ele está aqui pra poder compartilhar um pouco do testemunho dele. Apesar de que não é fácil estar onde ele está, mas se Deus deixou ele aqui, é porque ele tem um propósito muito grande. Assim como aconteceu com muitos da Bíblia, né? Davi, José, Abraão, Jacó, Jacó? Enfim, muitos da Bíblia que passaram por várias situações e tiveram que esperar até chegar onde Deus queria que chegasse, né? E esse vídeo, na verdade, será um vídeo mesmo pra ajudar você que está passando por uma situação difícil, que está passando por uma injustiça ou que está passando por um problema na saúde, independente se é saúde física ou mental. Nós estamos aqui pra compartilhar um pouquinho e um breve testemunho nosso, né, Júlio? É isso? Gente, estamos há oito anos já nessa caminhada. O Júlio, se você não acompanha a gente ainda, aqui no canal tem os vídeos, né? Aqui no canal tem os vídeos. Somos... é, somos... AVC parte 1, parte 2 e parte 3, onde nós contamos a nossa história, né, de como Júlio teve AVC. Também tem como nós nos conhecemos, tem muito vídeo bom aqui no canal. São oito anos, né, não são oito dias, não são oito meses, não são oito horas, são oito anos. E nesses oito anos nós temos vivido muitos processos, né, nós passamos por várias fases. É, a fase do... de tentar entender o porquê de tudo isso, a fase de entender mais ou menos o que seria de nós, né? A fase, tipo, de... é... ficar triste, a fase de celebrar. Mas tem uma fase que nunca acaba desde o começo. A fase da fé. E eu tava vendo esses dias, o Facebook faz questão de lembrar, né? A parte igual do Facebook é que ele lembra a gente, as lembranças. E eu sempre tive fé. Toda vez, até lá, quando o Júlio tava lá, antes mesmo dele ter o AVC, internado, ele já falava, eu tenho fé que você vai sair bem e vai ficar tudo bem com você. Então, assim, eu sempre tive fé, eu sempre mantive a fé. Mas, Pri, é... Como que você consegue? Porque é tão difícil o que eu vivo ou o que eu estou vivendo ou o que eu vivi. E eu não sei como que você consegue. Eu coloco os meus olhos em Jesus, né? São processos da nossa vida. Então, a gente, como eu já disse, a gente passou por vários processos nesses oito anos. E a gente provou muito de Deus. A gente se colocou totalmente na dependência de Deus. E 2022 tinha tudo pra ser um ano onde a gente achou, cara, oito anos. Acabou o tempo das ocas magras. Se você não entende, leia a história de José do Egito. Que é uma história que me inspira muito. Né? José, ele era um pastor de ovelhas. Ai, era um pastor de ovelhas, né? Ah, José era o menorzinho da turma, né? O preferido do pai. É isso, né? E ele um dia sonhou que seus irmãos estavam se curvando perante ele. E ele foi, contou os sonhos. Os irmãos ficaram com inveja. Jogaram ele no poço. Depois, no caso, eles tentaram matar José. Aí, ficaram com dó. Venderam José pro Egito, né? Pra... Enfim. Aí, ele foi, foi injustiçado, foi pra cadeia, foi. Isso foi muito tempo, até que ele se tornou governador do Egito. Mas, nesse tempo, o que mais chama atenção é que José nunca reclamou. José nunca murmurou. Ele sempre tava confiante em Deus. Ele deixou a sua vida totalmente na dependência de Deus. Ele dependeu 100% de Deus. E é isso que a gente mais almeja, sabe? Depender 100% de Deus. Nesse processo que estamos vivendo. Até chegarmos no grande milagre. Então, mas Pri, você tem certeza, certeza desse grande milagre? Porque já são oito anos e nada aconteceu. Em Hebreus. 11 e 1 diz assim. Deixa eu pegar minha colinha, porque eu sou péssima decoradora. Decoradora, tipo, decorar texto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Ou melhor, eu tenho fé que o Júlio vai sair andando e vai falar. E o milagre vai acontecer sim. Porque é algo que eu espero. Mas é algo que eu não vejo. Porque apenas está nas mãos de Deus. E só Deus sabe o nosso futuro. Mas a nossa fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela vale muito. Porque você acredita, você olha lá na frente. Por mais que você não vê, você espera, você almeja esse grande milagre. E é isso que a gente tem feito. Nós temos almejado, a gente tem esperado com paciência no Senhor o grande milagre. Pri, é fácil? Júlio, é fácil? Não é fácil. Os dias maus vêm. A ansiedade bate. A vontade de querer pular todos os processos. E ir lá pro final também. Mas se a gente pular todos esses processos. Ou melhor, se a gente tivesse pulado. Falado bem assim. Deus. É 2014, ele teve AVC. Se em 2016, a gente pulasse todos esses processos e já tivesse a cura. A gente não estaria aqui hoje pra falar um pouquinho disso pra vocês. Ou melhor, talvez vocês nem nos conheceriam. Porque Deus sabe de tudo. Eu não fazia ideia que eu seria youtuber algum dia. Você faz ideia? Não, né? Mas nós estamos aqui gravando esse vídeo pra vocês como youtubers. Então, assim, que o nosso canal seja pra edificar a sua vida. Seja pra glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho. Então, esse ano de 2022 que logo se encerra. Foi um ano de muitos processos. E sabemos que o ano de 2023 vai ser um ano que a gente vai precisar ouvir muito a Deus. Nós queremos ouvir mais de Deus pro que Ele quer mais da gente. E são oito anos já de muitos que virão na presença de Deus. Podendo contar o nosso testemunho pra glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é verdade, amor? E, em breve, Ele vai vir aqui falando e falando e falando. E eu vou ficar só quieta, assim, ó. Admirando. Ai, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho pra vocês. O fato do Júlio estar aqui com a gente. De nós estarmos bem. Estamos buscando cada dia melhor estar mais perto de Deus. Cumprir o propósito que Ele tem pra gente. Não queremos fugir disso. E cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família, de quem está ao nosso lado. É isso, né, Júlio? E Júlio continua no tratamento. Deus nos presenteou com esse tratamento. Eu sei que Ele também quer fazer muita coisa aí no meio. E estamos muito felizes. Então, celebre com a gente. Sorria com a gente. E eu sei que quando a gente chora, vocês também choram junto. E quando a gente se alegra, vocês se alegram junto. Versículo da Bíblia, tá? Então, foi isso, pessoal. Um vídeo mais simplesinho, mais curtinho. Só pra dar uma palavra de ânimo. Não esquece. A fé é o que você espera. Mas é algo que você não vê. Mas continue esperando com paciência no Senhor. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Dá aquele joinha bem legal, né? Não deixe de dar o joinha, porque ele ajuda a entregar mais o nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, corre aqui e se inscreve aqui embaixo. Já ativa o sininho pra você receber todas as notificações. E compartilha com aquele seu amigo que talvez, ou amiga que talvez está passando por um problema e precisa desta palavra. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e... E tchau!